o outro estabilidade tá tá gravando tá 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 rodando já tá com esse foco titânio aqui meu amigo Douglas que é o mesmo dono do céu que a gente tá fazendo um projeto e a gente tá aqui no encontro fotos aqui na rua de 60 de Brasília e ele colocou como é que é o nome o shift power né shift power né que é como se fosse o gas pedal só que ele tem uma performance um pouco maior para carros mais potentes né a gente vai dar um rolê aqui para um carro aqui agora vou meter o pé Bruno o chefe do tempo de reação do pedal é cabuloso demais velho e ser triste o carro vai então ou seja esse shift power além de ele tirar o o leg do pedal ele aumenta a cavalaria Douglas aumenta aí ele deixa o carro mais esperto né com isso aí acho que o carro ganha uns cavalinha mais aí aí tem que passar no Dino para poder ver né é qualquer dia desse eu vou pegar ele botar no Dino para gente testar pronto se quiser fechar os vidros de trás Ah tá aberto pois é galera tô tentando uma voltinha aqui e assim o carro é é pronto demais velho cara e você pisa ele reduz mesmo né velho é coisa que faz a redução quase que no manual mesmo a tempo de reação desse câmbio é coisa de louco muito bom então a galera fica falando mal de power shift aí galera eu tô tentando com o carro já dois oito meses oito meses nunca deu B.O. O cara de também a Ford graças a Deus nunca eu nunca tive problema né nesses oito meses aí e a garantia dele vai até 2025 também bacana pois é galera então assim tá com 49 mil quilômetros aqui pelo que eu tô vendo aqui no ônibus aqui e o pessoal fica naquela de a garantia só vai cobrir se fizer revisão na concessionária eu fui lá na esmaf da Asa Norte olha a reação Caraca velho que isso é outra coisa né ele tá em 100% aí tá 100% da função do shift power né é de tirar o delay aí que que acontece é pessoal fica fazendo aquela falando aqui se não fizer a garantia a revisão na Ford não tem a garantia e tal na Ford lá da Esmaf na Esmaf da Ford aliás lá no final da Asa Norte e o pessoal de lá eles me garantiram que não tem nada disso não enquanto o carro tiver rodando isso tem quanto tempo que você foi lá tem não foi em agosto a última revisão que eu fiz nele que foi em agosto de agosto agora de 2020 é não tem muito tempo né para dizer assim ah não tem muito tempo não agosto foi o que é alguns meses atrás aí só seis meses atrás né isso mais ou menos isso aí nossa velho isso aqui velho parece parece assim que o cara fez um remap no carro né eu tive um e30 que foi remapeado e bicho é praticamente a mesma sensação assim e no e30 ainda conseguia e uma economiazinha mais ou menos é que o carro você não precisa de pisar mais para desenvolver né Nossa ele já quando você passa no quebra-mola ele já vem aceso já velho olha pode sentar o pé bro e eu estou acostumando com o carro primeiro né é o Corolla Zão na frente e Corolla é difícil você ver alguém no Corolla seriano que é geralmente o Corolla é uma galera mais mais de boa né aham não quer sair do meio não é bom tchau Corolla nossa velho isso aqui é o carro tá espeto demais velho agora é um tempo né aí saiu do meio tá cansado se fosse um turbinho arrumadinho eu ficava até com medo e aí a morte se ele traz ele tá estourado mas chega tá vixi a roda tá vixi a rodinha dele tava tudo e se lambando vixi aí é nervoso viu velho e deve ganhar uns três cavalinhos aí né ah ganhou viu velho ele tem cento e quantos cento e sessenta e e na gasolina acho que é 175 é 178 é muito bom vai ser até mais segurança né o cara tá viajando com a família às vezes precisa de ultrapassar um caminho na subida ó e o carro freia bem também né então é e a gente tava cento e sessenta ali você quase cento e oitenta e trezentos metros carro para e a gente é louço velho é isso aí galera o rolêzinho aí eu sei que eu chego para shift ele é meio polêmico mais cv com shift powerzinho tanto que melhorou a pegada do carro o carro tá muito mais esperto e eu só costumava andar em carro acima de 200 cavalos eu diria fácil fácil que esse carro teria uns 200 cavalos caramba ele tá muito esperto velho claro que não deve ter ganhado assim tá com ele tem quase 180 original né então vamos supor que ele tem aí uma vamos supor que ele tenha ganhado aí sei lá 15 cavalos né 15 20 cavalinho aí meu irmão só o fato do campo ter ficado com essa pegada mais esperto aqui velho já valeu a pena o upgrade independente se ganhou muito ou pouco pouco cavalo entendeu é muito bom e é isso aí galera você gostou desse vídeo de repente você quer ver mais vídeo de rolê aí se inscreve no canal deixa no comentário aí e até o próximo vídeo valeu Douglas pelo rolê aí tamo junto tamo junto certeza pois é para não dizer que a gente vamos dizer que eu não percebi nada quando a gente foi passar depois do quebrar mole eu senti uma puxadinha mas eu achei que é porque a bicha tava o controle de registração desligado entendeu rapaz e andou isso tudo com pneu desse jeito em velho ainda bem que os meninos vim por mim e aí 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 E aí